E aí pessoal, beleza? Curtir, se inscreve e ativa o sino de notificação para ter conteúdo novo toda semana. Fazendo gambiarra para transportar máquina sem prancha ou caminhão. Será que dá certo? O que foi que aconteceu? Não sei. Ainda bem que vai perto. Nessa hora a máquina começou a virar. O que você achou desse transporte? Eu adorei, olha. Que beleza, ficou uma bosta. E aí 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 E aí